E hoje aqui no canal eu trago a resenha completa do mais novo lançamento da Renaudet. Um perfume versátil, que dá pra ser a sua assinatura e dá pra usar até em prática e atividade física. Um perfume que aguenta altas temperaturas, acima de 40 graus. Estou falando aqui do Latitude Ultra. Tá curioso e quer saber mais? Já sabe, né? Curta esse vídeo e vem comigo. Fala, galera! Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, o seu canal de resenhas diretas objetivas. Direto ao ponto, sem enrolação, sem ter de tempo. Se você gosta desse estilo de conteúdo, verifica se é inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, já se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Dá o like ajudando a divulgação desse vídeo. E verifica também se me acompanha nas outras redes sociais, né? Instagram, TikTok, Kawaii, que é arroba henriquelima.oficial. E galera, toda quinta-feira às 20h tem live, tá? Sempre com convidados e vira e mexe quando chega alguma novidade aqui. Eu faço lives especiais, lives exclusivas, beleza? Galera, hoje, resenha completinha aqui do Latitude Ultra da RinoD. Um lançamento que promete entregar muito frescor, né? Será que entrega muito frescor? Vamos saber agora, tá? O frasco, ele é branco, né? É um branco com detalhes que lembra neve, esses azulados aqui, né? Tampa de acrílico e o borrifador, que eu já testei bastante, ó. Um borrifador muito bom. E esse perfume aqui, galera, é pra usar sem dó, sem piedade, tá? É uma fragrância que tem um aroma muito gostoso. E eu vou explicar mais ou menos como que ele se comporta e o que lembra nessa resenha, beleza? Eu recebi aqui um briefing também, ó, da RinoD, falando um pouquinho dessa fragrância. E tem aqui, ó, uma saída de bergamota, grapefruit, cardamomo, uma evolução de lavanda, salva e gengibre e o fundo de sândalo, guaiaco e vetiver, beleza? É uma fragrância que promete um ar gelado das montanhas da neve com o toque do cardamomo. Já na primeira borrifada, vem gengibre, lavanda, salva e une, né, esse lado prolongado e refrescante. E realmente é isso, tá? Ele vai abrir com essa citricidade, uma citricidade muito gostosa, por conta aí da bergamota e do grapefruit. E combinação aí com combinação do cardamomo, tá? O cardamomo, gengibre, esse lado especiado, muito fresco. Tem esse toque aromático aqui da lavanda também. E combina com o perfume, né, traz essa sensação de ar gélido, né, a pele fica gelada, ó, refresca, né. Então, pro calorão, o pessoal do Nordeste aí, ou quando aqui em São Paulo tá muito quente, com certeza eu vou utilizar o Latitude Ultra. Principalmente aí pra prática e atividade física, né, pra jogar um futebol, tá aquele calorão, dar umas borrifadas, pra ir pra academia, por que não? Então, ficou bem, bem legal essa proposta, né, realmente é ultra mesmo, traz esse frescor e a proposta do perfume é trazer essa sensação de ar gelado da montanha, né, e realmente caiu muito bem, tá? É um perfume que eles prometem aqui fixar mais de 4 horas. E na minha pele eu testei, ele vai projetar ali em torno de 1 hora, tá? E vai fixar em torno de 6 horas aproximadamente, tá? 5 horas, 6 horas, e é isso mesmo, tá? Perfumes com notas voláteis, perfume com essa proposta mais fresca, não vai fixar 10 horas mais do que isso, não espere muito, tá? É a proposta do perfume, a fixação condiz aí com a proposta do perfume. E eu recomendo esses perfumes pra toda ocasião do ano, né, todas as ocasiões, no caso, todas as estações do ano, melhor dizendo. É um perfume que dá pra você usar no verão, na primavera, você dá pra usar no outono, no inverno também, mas você não vai querer usar esse perfume aqui no outono e no inverno, você vai querer usar perfumes mais potentes, né, mais densos. Então, verão e primavera, essa fragrância aqui, tá? Dia e noite, tranquilamente, ocasiões, prática e atividade física, trabalho, faculdade, dia a dia, pra bater mesmo, tá? Um perfume pra você usar à vontade, como você quiser, e trajes mais casuais, despojados, esportes, beleza? Galera, hoje foi a resenha, né, bem simplificada, como eu falo, resenhas diretas, objetivas, aqui não tem enrolação, é direto ao ponto. E, galera, obrigado aí pelo engajamento que vocês estão dando aqui nas redes sociais, o YouTube tá crescendo muito, uma interação bacana demais nas lives, e lá no Instagram, TikTok, no Kawaii, também estamos voando, tá? Chegando a 50 mil agora, hein? 50 mil pessoas aí no Instagram, cara, juntando todas as redes sociais, todas as redes, tá dando quase 100 mil, é muita gente, né? É dois estágios do Morumbi, mais ou menos. Galera, então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar aqui o Instagram do meu consultor pessoal, que é o meu amigo Jeff Sato, tá? A loja do Sato, ele trabalha com várias marcas, é multimarcas, tá? E ele trabalha com o RinoD também, então recomendo, tá? Indico demais aí a loja dele, beleza? Galera, então por hoje é isso, me acompanha no Instagram TikTok Kawaii, se você não acompanha, beleza? Acompanha lá e se inscreve, ativa as notificações, deixa like e compartilha muito esse vídeo, para quem quer conhecer aqui ou está na dúvida de comprar o Latitude Ultra, recomendo demais aí. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma